Falei, Falei, Falei Falei, Falei, Falei Falei, Falei, Falei Mas tenho que ficar quieto, trancado e bico calado Mas tenho que ficar quieto, trancado e bico calado Porque se pensar bem alto não sabes que isso é pecado Porque se pensar bem alto não sabes que isso é pecado Mas tenho que ficar quieto, trancado e bico calado não sabes que isso é pecado Mas tenho que ficar quieto, trancado e bico calado não sabes que isso é pecado Música Eu vivo nesse tempo e nesse tempo eu cantava Eu canto porque me agrava esse meu peito ligado Isso é verdade e é um dia Os tempos hoje são louco, eu canto a conversidade Os tiros fazem seu louco E as esforas silenciadas na carne morta do chão Você me chama e gloso Vem me bater passarinho Eu não sei lá de tudo, não sei lá de tudo Não tem a mesclada minha Sofa da casca de touro com água de café E o grande era de tudo, quatro patas de cavalo Quem não viveu nesse tempo e nesse tempo eu cantava Eu canto porque me agrava esse meu peito ligado E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E você Se inscreva no canal Todos os Porque não E você 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 E você